Então vamos começar mais uma jornada, mais um painel. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um painel deste vigésimo encontro do Estique da Educação. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao Dr. António Rodrigues, meu amigo e colega de Cefai, pelo convite que me fez para participar como moderadora destes dois painéis, deste meu encontro magnífico, já com 20 anos de existência e que nos dias de hoje faz tanto sentido. Eu chamo Milda Gonçalves e sou diretora do Centro de Formação e Associação de Escolas do Cefai Minerva, em Coimbra. Só um bocadinho, que eu vou aqui desligar um outro computador. Bom, agradecer aos oradores convidados pela partilha que irão realizar das suas práticas e projetos concebidos neste último ano de pandemia, de forma a que possamos retirar o melhor e aprender ainda mais. Aos recentes que se encontram do outro lado do ecrã, também o nosso agradecimento pelo interesse e motivação, no final de um mês de julho, de um ano pandémico, tão difícil nas nossas escolas, mas que continuam aqui, interessados por todas estas temáticas que já entraram nas nossas vidas e já fazem parte da nossa prática letiva. Vou começar por apresentar os oradores, um a um, agradecendo a todos, também que sejam sintéticos na sua comunicação, para que possamos no final ter um tempinho de esclarecimento, debate, interação com o público aqui presente. Vou começar assim pelo professor Artur Coelho, que é professor TIC e coordenador dos projetos digitais no Agrumento de Escolas da Venda do Pinheiro em Mafra, membro do Laboratório Aberto Fab Lab, procura trabalhar na interação entre as artes e as tecnologias digitais, explorando o seu uso como ferramentas de expressão criativa e com ênfase em 3D, e dispositivos móveis. Mestre em informática e educacional, com pós-graduação em programação e robótica no ensino básico, co-criador do projeto Robô Amprino, vai-nos falar sobre um tema, mobilizar TIC, tecnologias móveis em resposta e condicionantes pandémicas. Vamos muito a aprender, porque este ano foi realmente esta época de pandemia, e com certeza temos muito a aprender com o professor Artur Coelho neste debate. Passo-lhe a palavra para que faça a sua intervenção. Muito obrigada. Estou pronto então. Vou então avançar para compartilhar a minha tela, que é para poderem ver o que vos vou falar hoje. Ora, creio que neste momento já estarão a ver a minha tela, espero eu. Portanto, acenem-se a ver tudo, se não tiverem a ver, não acenem. Olá a todos, boa tarde novamente. Antes de mais, obrigado pelo desafio e também pela paciência que me atorarem neste fim de tarde, de tão solareio e que apetece mais estar na praia, do Gustavo e do Condor, mas como a Ildo observou, o doutor Ildo observou muito bem, é a nossa veia, estamos aqui ainda porque queremos aprender mais. Em relação à minha intervenção, ela será bastante curta, espero eu, porque não há assim muito a dizer e até há muito a dizer. No fundo, se calhar esta intervenção não está aqui bem enquadrada. Isto talvez não seja uma partilha de uma boa prática. Se calhar enquadrar-se a mais no quadro das más práticas que o António tanto gosta de nos desafiar a partilhar no final destes encontros. Porque o que eu fiz é um bocado discutível e, se calhar, no fundo, eu não estou aqui a mostrar uma excelente prática, não estou aqui a mostrar um futuro, não estou aqui a mostrar o caminho possível, estou a mostrar uma solução que nos funcionou, com as suas valências boas, com aquilo que ficou mal e que é perfeitamente discutível. Então, se chegar ao final disto e me disserem, este trabalho é perfeitamente assustador e não queremos isto para ti, acho que estão todos no seu direito de fazer. Sem mais longas, há cerca de um ano atrás, um ano e uma semana, para ser mais específico, eu estava em pânico, tal como se calhar muitos de vocês estávamos, qualquer um pânico. Estava a olhar para a minha sala de aula, que por acaso está aqui ao meu lado, que estou no meu trabalho de trabalho, aqui na minha escola, e a pensar, como é que eu adapto uma sala de TIC que tem 14 computadores, que está constantemente subcarregada com 28 alunos, com turmas grandes, para as condições pandémicas. Como é que eu consigo assegurar desfazimento social? Como é que eu consigo assegurar um aluno de computador, quando nem sequer tenho isso em coisas normais? Como é que eu asseguro bolhas de turma? Como é que eu asseguro que a deslocação dos alunos entre as salas e o espaço da escola se faz com o máximo de segurança possível? E ainda contando com o facto de ter um equipamento obsoleto em sala de aula. São os PTEs, vão-se mantendo, vão-se sobrevivendo, mas como sabemos, isto não dura sempre, muito tem durado deles. E também a sensação que eu tenho que eu poderia pensar que alguns podiam ter computadores para trazer para a escola, mas a seguir que muitos poucos o tinham. Este ano, se calhar, os pedidos mudam com a escola digital. Então, depois de muito pânico, de pensar, a solução que se pensou para a minha escola e que se funciona dentro do meu contexto foi de apostar no mobile, de apostar nas tecnologias móveis, de apostar também no bringer on device, ou seja, sabendo nós que os nossos alunos disponham de, pelo menos, telemóveis ou tablets, depois que aumentámos isso também com alguns investimentos que fizemos para que houvesse mais específicos para os alunos, a aposta foi tirar TIC da sala, da sala clássica, daquela sala de computadores fechada, cíclicamente para a disciplina, levar TIC para a sala de cada turma, para que se minimizasse a reducação de turmas e mantivesse quando as pandémicas, e usar dispositivos móveis, telemóveis ou tablets, e tentando, o mais possível, incentivar o bringer on device, ou seja, que os alunos também processem os seus instrumentos para evitar trocas, para evitar problemas de higienização e também para que a tecnologia fosse apropriada pelos próprios. Ok, como é que nós implementámos isto? Bem, basicamente com uma mala, uma mochila com bastantes tablets, com um incentivo aos alunos para que eles trouxessem o seu equipamento também para poder partilhar. Isto tem exatamente duas grandes vertentes, a primeira delas foi, como já observei, retirar TIC da sala clássica e levar-a-la para uma sala perfeitamente normal, com as coisas normais que as escolas têm, e obviamente que isso levou, obrigou a pensar que atividades, que projetos podemos desenvolver numa disciplina destas, que até é bastante prática, sem computador, mas usando tecnologias móveis. Aí começa o nosso primeiro problema, que é como transpor o que fazemos em TIC, nomeadamente que fazemos em termos de processamento de textos, a produtividade, da construção de algoritmos e pequenos programas como programação por linguagens visuais ou outras vertentes da disciplina. Como é que transpomos isso do computador quando há aplicações que são quase dados adquiridos? Se eu vos perguntar qual é a aplicação que preferem para que os alunos construam pequenos programas com linguagem visual, tu dizem logo, é pá, é o Scratch, obviamente, e a pergunta que eu faço é, e isso funcionou no telemóvel? A esquerda foi não. Ou seja, esta decisão de passar a TIC da sala regular, da sala de computadores, para a sala de aula normal com telemóveis e tablets não foi tomada de ânimo leve. Houve um enorme trabalho de reflexão, de pensamento, de procura, de busca de soluções, de aplicações que permitissem manter o tipo de projetos, que permitissem manter o tipo de trabalho e até abrir novas variantes. Assim, muito por alto, não vos quer estar aqui a amassar com uma elencagem exaustiva de tudo o que fizemos, trabalhámos muito com as aplicações mobile da Google, destas só as folhas de cálculo, que são aquelas que nos pareceram mais complicadas, porque o interface dela não surgiu muito bem aos pequenos ecrãs de telemóveis. Encontrámos uma aplicação muito interessante para desenvolver algo de economia que é muito profissional, que é o Pocket Code, que está pensada para trabalhar nos telemóveis mais simples e básicos, para os aqueiros mais pequenos. Nossos alunos fizeram coisas muito interessantes nessas, mas também, claro, trabalhamos com outras aplicações, como o Scratch Play Mobile ou o Scratch Junior, que permitia a outros alunos pegar no seu tábio, no seu telemóvel e desenvolver projetos de programação. Outros exemplos de aplicações que nós também trabalhámos, uma vez que em TIC também trabalhámos com placas programáveis, com microbit ou Arduino, ou com pequenos robôs. Pronto, que os robôs foram uma das nossas grandes dificuldades, não tínhamos, não encontramos nenhuma aplicação que nos permitisse programar os robôs que nós disponhamos, mas existem, por exemplo, a Código Aberta, que permite fazer programação virtual de robôs, ou seja, conseguimos, no sexto ano, trabalhar as experiências de aprendizagem e as aprendizagem essenciais ligadas à robótica, como, pronto, não podendo colocar um desejável seria pegar nos nossos filhos robôs e dar aos alunos, pois isso não era possível neste ano, obviamente, portanto foi possível fazê-lo virtualmente usando o Pedro Aberta na versão para Android Mobile. Outras vertentes, nomeadamente a programação de placas com o microbit, é possível fazer através do navegador, qualquer navegador, qualquer tabla que funciona, e é fácil de ligar um tabla com o microbit. Outras vertentes também explorámos. Explorámos muito também o 3D, porque, enfim, é uma das minhas, quem me conhece sabe que é uma das minhas, pronto, os meus amores, por assim dizer, e hoje em dia é praticamente simples fazer, relativamente fácil, modular em 3D usando o telemóvel muito simples, e isso por acaso foi mesmo a atividade que teve mais aderência entre os meus alunos, ou outras coisas, por exemplo, usar o Snapseed, que é uma aplicação gratuita, que é praticamente um Photoshop para telemóveis, para editar imagens, ou para criar vídeos, pequenos vídeos com capacidade de usar uma outra vez chamada KineMaster. Estas foram as nossas escolhas, foram aquelas aplicações que nós escolhemos porque eram análogas, ao que nós temos habituados a usar no Windows, mas eram gratuitas também, e open source o mais possível. Como é que isto funcionou? Como já observei, só a aula regular, especialmente duas grandes fases, uma fase de introdução às várias vertentes, às várias tecnologias, às várias aplicações, que foi necessariamente individual, e em seguida um desafio aos alunos, que foi um desafio que eu sei perdido, que foi, e agora, peguem as tecnologias que experimentaram e façam algo com elas, façam algo em que mostrem que se prepararam nas tecnologias, ou seja, em vez de ser um projeto direcionado, não boas esta hora, em vez de ser um projeto direcionado para a turma, foi um projeto livre dos alunos em que cada um pôr escolher que tecnologias prefiro trabalhar e que tecnologias quis aprofundar mais, e temos um pouco de tudo, desde alunos a trabalhar 3D no seu telemóvel, até alunos a fazer folhas de cálculo para gerir o seu dia-a-dia. Lá está, diversidade, acho que é também uma das, como nós, importantes deste tipo de trabalho. Uma vez que estamos a transpor, ou seja, é quase, para nós, como já observei, um dado adquirido, os interfaces do Windows, os interfaces do computador tradicional, e isso, transpor isso para os nossos alunos, não é tão fácil quando trabalhamos com interfaces mobile, então houve um enorme trabalho diferencial de construção de vídeos tutoriais, de vídeos de aprendizagem, como é, como fazer, pequenas dicas, pequenos vídeos que mostram o mundo, como é que faz um pequeno programa, por exemplo, para simular uma música no teu telemóvel, ou como é que editas um vídeo no TineMaster, ou como é que faz um pequeno modelo 3D no teu telemóvel. Todo esse trabalho permitiu aos nossos alunos ir mais longe, ou seja, haver um trabalho de introdução em sala de aula, obviamente direcionado, mas também a possibilidade, dada através do mundo em nossa escola, de autonomamente aprofundar mais aprendizagens e depois, com isso, chegar a uma fase final de um trabalho mais autónomo. Apesar da imagem mostrar duas pessoas a colaborarem, devo dizer que esta foi uma, como dizer, uma inversão nas eras pandémicas, realmente, nem devo mostrar isto, ainda posso ser classificado, na verdade, uma parte do trabalho teve que ser necessariamente individual, por duas razões. Primeiro, porque as tecnologias móveis são essencialmente individuais, ou seja, o telemóvel é o telemóvel do aluno, o tablet é o do aluno, é o meu tablet, e não é fácil partilhá-lo, aliás, de raiz, este dispositivo está a pensar para partilha à distância e não a partilha física destitutivo. Também não podemos fazer, obviamente. Eu agora tenho a enorme tentação em, de repente, mostrar os 240 trabalhos, não, 480 trabalhos que recebi este ano, foram 56 do ano, mas não o vou fazer, poderia ficar aqui a tarde inteira a mostrar-vos grandes surpresos que os uns fizeram. Mas mostravos só três tipos de trabalho, no uso de 3D, programação com telemóvel e programação no tablet, mostrando que os nossos alunos, usando os seus dispositivos, ou os da escola, também com a escola que fosse a dispor, conseguiram, apesar das dificuldades, apropriar-se individualmente daquilo que estão a fazer, o seu trabalho, o seu projeto, ou seja, o que estão a ver aqui é o projeto que a criança propôs, é o seu projeto, e muitos deles até trabalharam nos projetos completamente fora da sala de aula. Eu quero dizer um bocadinho chato. Imaginem que estão a atravessar o recreio no intervalo, querem ir respirar um bocadinho, beber um café, e de repente aparecem-se um miúdo do quinto ano. Oh, professor, para lá, eu quero ver, tenho que mostrar-me o que o meu móvel, aqui o meu móvel, estou aqui a mudar em 3D. Ok, pronto, nós temos que subir e dar-lhes o visualmente. Ok, o mais importante de mostrar o que se fez, e lá está, eu não quis ser exaustivo nessa apresentação, quero só dar uma pequena noção do que é o que é feito, é refletir no que é que foi o bem e no que é que foi o mal. No aspecto do que foi o bem, eu sublinho, obviamente, a parte da autonomia da aprendizagem, ou seja, no facto de o aluno ter-se, quase diria-se a ser forçado, uma vez que estava a trabalhar individualmente, mas claro, com o mesmo apoio nosso e com bastantes diferenciais que poderia consultar, autonomamente desenvolver o seu curso de aprendizagem. No meu caso, a perspectiva com que trabalhamos é em duas vertentes, uma vertente de introdução que é menos autónoma, uma vertente de exploração que nós gostamos que seja o mais autónoma possível. O pronome é interessante, a meu ver, tem a ver com o facto de, normalmente, e como tem sido muito observado neste tipo de encontros, nestas discussões, o facto de este dispositivo não ser exatamente bem-vindo na escola, o facto de ser pensado como no sentido que vai ser disruptivo, que o aluno está a jogar, que está a fotografar a aula, isso acontecia, mas eu parecia atrás de dois anos estávores, o aluno está distraído, está a mandar mensagens, etc. E o que eu comecei a ver foi, da minha experiência no terreno, a desafiar os alunos a criar ou usar aplicações diferentes, a criar, a fazer projetos, a desenvolver trabalho, foi que a maior parte deles não tinha noção do que o que o ser dispositivo, que é o telemóvel ou o tablet fazia. Eu citei aquela frase que foi dita no meu, eu não sabia que podia fazer isto. Ou seja, os nossos nativos digitais, essa expressão é altamente discutível, eu conheço bem, portanto, tem-se a usá-la como êncora, na verdade, estão habituados a usar os seus dispositivos de forma muito lúdica e não conseguem, se nós não tivermos lá para ajudar e para ajudar a faísca, não conseguem transpor a barreira e tentar perceber que podem ir mais longe. O que me leva também ao terceiro aspecto, que também correu bastante bem, que é a questão da fluência. Ou seja, alunos que no quinto ano chegavam a saber mandar mensagens no WhatsApp, mas incapazes de ligar ao Wi-Fi da escola, porque, em meu Deus, ainda estão as transmissões, e no final do ano já estavam perfeitamente autónomos a criar até projetos complexos e aplicações muito específicas, como o 3D, como aplicações de inteligência artificial, não preciso dizer esta palavra sem disto ao peito, não preciso dizer, aplicações de IA ou programação de placas. E agora? O que é que correu mal? E agora, pronto, agora é um bocadinho de estudo, porque é assim, o que correu mal foi muito mais do que correu bem. Será que esta experiência foi assim tão profícua e tão interessante? Na verdade, o que correu bem foi mesmo muito bem, mas eu não posso já se limitar o que é que correu mal. Uma coisa que nós parámos logo desde o início, que foi a fragmentação dos androids. Quem tem iPad é básico, que tem três tamanhos de ecrã e que o iB dá com o seu. Quem tem androids tem aquele telefone chinês que mal dá para o gasto, ou tem o topo de gama e a aplicação funciona bem um, não funciona bem o outro, e isto com um despedição de estudo não é fácil. Ah, professor, eu não estou a ver-me a criar aquilo que está a ser projetado. Pronto, temos que adaptar, temos que dar a volta, temos que olhar, interpretar e perceber entre todas as coisas. O que me leva a uma grande dificuldade, que é a usabilidade dos interfaces. Há muitas aplicações que estão bem pensadas e têm uma interface excelente para a usabilidade móvel. Eu posso, por exemplo, citar a TDC.org, que está pensada pelo Moodline 3D no telemóvel, e que é super fácil de usar e que é muito fácil de criar em 3D. Poder aplicações, por exemplo, para escrever, já não é fácil de assim. Provavelmente aquela que tivemos mais dificuldade foi ao trabalhar com funções de cálculo, porque as funções de cálculo, ao aparecerem nos ecrãs de tudo, só de móveis, ficam hiper minúsculas e é complicado trabalhar nelas. Lá está, são coisas que estão a evoluir, e se calhar, à medida que a tecnologia mobile se for disseminando, aliás, ela já está disseminada, mas que se for disseminando mais como instrumento de apelo a trabalho, que os interfaces irão a evoluir. Um pormenor muito, muito, muito complicado resolver é quando temos bring on device com crianças, temos o problema de, professor, eu não consigo instalar o programa porque preciso da autorização dos meus pais, eles agora não conseguem atender-me, ou não tenho autorização agora. Ou seja, bring on device implica que haja preparação para a minha casa, porque senão é possível que não se conseguem fazer coisas porque não há, não há o controle parental de aula de um deles. Depois temos a questão da economia, não é? Ou seja, a questão de, ok? Eu acho que perdi a conta às vezes que eu disse. Não, senta-te direito, estás com o teu telemodo, estás com o teu tablet, mas mantém uma postura aperta porque senão vais provocar a médio prazo da tua coluna. Ou seja, é toda uma área que de repente teve que ser trabalhada em sala de aula. Apesar da enorme diversidade de aplicações que nós temos no Android, faltam coisas. Faltam coisas, por exemplo, que permitam trabalhar com robótica de forma mais abrangente. Faltam aplicações que permitam trabalhar de forma simples com placas Arduino, por exemplo, como se é explorando, já é algo que pode ser trabalhado. Falta também, por exemplo, aplicações que permitam desenvolver aplicações. Existem algumas, mas os outros interfaces estão muito aquém do seu potencial do que ou de ser mediante de programação, como por exemplo, lá que é a Inventor, que é o mais conhecido disto. Totalmente, tenho que ressalvar que se o segundo ciclo funcionou bem, no terceiro ciclo nem por isso. E aqui apontaria duas razões. Para que isto funcionasse bem, é preciso haver um grande trabalho prévio do professor. Nós temos que saber, temos que conhecer as ferramentas, temos que conhecer as aplicações, temos que mexer nelas. E no terceiro ciclo, nós não temos professor de informática. Temos os professores que vão surgindo, a maior parte deles... Ana Clara, pode fechar. Desculpem. A maior parte deles nem sequer são da área, têm, com complementos horários, por muito que se esforcem, fica sempre um pouco mais complexo de gerir isso. E também porque no terceiro ciclo já é necessário algum tipo de aplicações, obviamente ambientes que devem ser mais avançados, ou ambientes de altrinho mais complexos, que o telemóvel e o tablet já não respondem, com todo o sentido. Por isso, se calhar, aqui é pensar o que é que realmente vale a pena. Vale a pena olhar mais para uma posição de ciclo, em que vai, quando estivemos, com os móveis do que estão no ano, não faz muito sentido. Vai mais sentido naquela faixa área mais nova, onde tem mais flexibilidade, mais fluência e mais entusiasmo. E agora, encerrando a minha apresentação, encerrando com questões, ou seja, e não quero encarar isto como uma nova forma de abordar a disciplina, isto foi uma resposta muito específica ao contexto pandémico, mas vou ser honesto, isto foi muito útil. Primeiro porque permitiu abrir o espaço de TIC, permitiu melhorar os horários da disciplina, uma vez que deixou estar dependendo de uma sala única para as coisas da turma da escola, ou seja, de um ponto de vista em que estamos vivos, faz sentido. Também me pergunto se faz sentido que em TIC ainda continuamos focados apenas no PC. Atenção, não estou a dizer que devemos deixar de parte o computador, portanto, o PC. Mas, se calhar, podemos criar espaços e tempos na nossa parte coletiva para trabalhar com dispositivos móveis, porque eles estão no bolso dos nossos alunos, eles estão no nosso bolso. E sejamos honestos, o que é que é mais confortável? Estar sentado numa secretária frente a um desktop ou esticar-me no sofá com um tablet? E porquê é que esse momento não pode ser bem criativo? Isto também implica haver, como observei, abordagens multimodais, ou seja, não podemos estar focados apenas num único tipo de projeto, num único tipo de trabalho, tentar perceber o que é que as tecnologias móveis nos dão como dados para o livro. E, finalmente, a minha questão para vocês é esta. Acham que isto valeu a pena? Foi excessivo? Não vale a pena replicar? Foi um erro crasso e prejudicou os nossos alunos? Eu não tenho resposta a isso. A minha resposta é que funcionou. Nossos alunos foram criativos, produziram coisas incríveis pelas limitações todas. No entanto, como é óbvio, isto não representa o futuro de disciplina, representa, quando muito, uma experiência que nos pode dar outros caminhos, outras vertentes de abordagem às aprendizagens cienciais do 26 de ano. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Arthur, pela sua explanação desta disciplina, no fundo, das TIC nas escolas. Portanto, acho que foi super importante, apesar destas questões do que é que correu mal. Vamos analisando passo a passo, não é? Penso que foram intervenções muito ricas. Eu própria, se calhar, vou colocar aqui uma questão. Vou começar pelo Arthur Coelho, nosso professor da TIC. Como é que acha que foi muito bom a situação em pandemia, utilizar as TIC, com certeza foi o canal de comunicação mais rápido entre professor e aluno. E como é que vê isto no futuro, se os professores vão aderir a estas situações, vão aderir a estes programas, a este sistema, e que não vai deixar cair aquilo que eu tenho algum receio, é que tanto se aprendeu nestes últimos meses, neste último ano, com as tecnologias. E se nós voltarmos a um presencial, como é que será? Vamos voltar a ser os mesmos ou não? Na minha opinião, não. Mas gostaria também da vossa opinião. Talvez começar pelo professor Arthur, que nos vai também falar um bocadinho. Eu já estou a dar a resposta. Então. Já estou a ter um volado. Pronto. Eu para já respondo de duas formas. A primeira é que eu faço uma divisão de TIC e TIC. Existe TIC, as ferramentas que nos permitiram manter o ensino na pandemia e até potenciar algumas situações. As ferramentas de comunicação, as ferramentas de produtividade, etc. E existe TIC, a disciplina, que foca mais na área de estudos de computação, na criatividade digital e tudo isso, que não é um mundo à parte, mas não fazemos confusão que nas aulas de TIC temos de trabalhar unicamente sobre comunicação e produtividade. Há muito mais coisas para a afundar. A questão que me colocou é extremamente pertinente, principalmente tendo em conta que, como sabem, está havendo um investimento tremendo no dar, no dar, no colocar nas mãos as crianças e também nos professores, dos ferramentas digitais. Ou seja, o problema que eu tive ano passado de olhar para a minha sala e pensar, credo que eu não tenho, contigo, os meus alunos, se calhar para o ano já não o sentirei, porque à partida a penetração de escola digital não estará certamente no 100%, mas estará lá perto. Ou seja, aí o problema torna-se uma oposta, o que é que nós fazemos com aqueles equipamentos. E lá está, a questão que eu coloco é extremamente entendendo nesse sentido. Nós podemos estar sempre a elogiar-nos países, a elogiar a Finlândia, a elogiar os países que têm experiências educativas ricas, que nos fascinam. Mas não podemos fazê-lo se, quando temos aqui a oportunidade de fazer algo de novo, não agarrarmos. Eu sou bastante querido de escola digital, não estou aqui a defender este programa com os meus eventos, mas vejo aqui uma oportunidade enorme para que a questão que a doutora colocou não caia em saco torto. Porque, como a Carla a pequenininha observou, ela sabia que os meus alunos não tinham computadores, sabia que tinha 4 crianças em casa com uma máquina e que isso era extremamente evidente para as suas aprendizagens. Num futuro muito próximo, nós sabemos que isso já estará formatado. Resta-nos agora desafiar os professores. pegarem naquilo que já aprenderam e trazerem para o presencial, desafiando-nos os alunos, pegarem os equipamentos que estão a perceber e tirar partido deles em sala de aula, fora da sala de aula, fora do contexto. Nós daria um off-topic, off-topic mas dentro do tópico também, que há umas vezes atrás estive no encontro da Urucaudic, onde conheci uma pessoa fascinante, o diretor de uma escola canadiana. Fascinante pelo simples facto, aquilo para ele, eram 5 da manhã, ele estava acordado para falar de tecnologia e educação de pessoas europeus. Uma das coisas que ele nos falou foi que no regresso à escola após a pandemia, foi que ele fechou os espaços TIC, as salas de informática, porque professores deixaram-se a necessidade de usar a sala, porque os alunos habituados, outros professores habituaram-se a usar as tecnologias móveis, os portáteis, fora do contexto, se fecharam a sala de aula, portanto ele sempre muito fechou as salas, porque qualquer sala, qualquer espaço da escola passou a ser um espaço, de criação com o digital, tem qualquer disciplina, físicas, ciências, artes, etc. Não sei se foi a sua questão ou se devem ter outras. É isso mesmo, é isso mesmo que gostaria e acho que o nosso futuro vai ser isso mesmo, até porque estão a ser distribuídos computadores, em princípio será, o objetivo é distribuir computadores para alunos e professores, na sua generalidade, e que leva a que todas as salas sejam um ambiente de trabalho também digital, se assim o entendermos que sim, e já vai provavelmente deixar de existir uma sala específica para TIC, correto? É aquilo também que eu acho que vai ser um bocadinho mais abrangente.